Aparição, revelação, profecia, existe tanta coisa circulando, sobretudo com a internet, como é que a gente faz para saber se aquela que a gente está vendo naquele momento, se é confiável, se vem de Deus ou se é uma enganação? É sobre isso que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Pois é, o interesse é muito grande no nosso canal, várias pessoas querendo saber mais sobre essas profecias, sobretudo do grande castigo e depois do grande triunfo que vem. E eu tenho aqui material, estou reunindo muita coisa para nós conversarmos nos próximos dias, ao longo das nossas conversas de segunda a sexta-feira. E muita gente se pergunta, e com toda razão, puxa, mas tem tanta coisa circulando, como é que a gente faz para saber se aquela revelação, se aquela profecia realmente é confiável? Então é isso, nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Eu tenho aqui duas perguntas que resumem essa dúvida. A pergunta é a seguinte, aqui nos comentários. Gostaria de saber se há indícios de que vamos reconhecer os prodígios de Satanás, como nos proteger, não agir, crendo que vem de Deus? Então esse é um lado da pergunta. Ou seja, as revelações que nós vimos falam que antes do grande castigo, haverá sinais no céu prodígios que Satanás fará para enganar muita gente. Essa pergunta é todo um capítulo que nós vamos tratar, se Deus quiser, amanhã. O outro lado da pergunta, que é o que eu anunciei no começo, é a seguinte. Está aqui no usuário Thalita Kondo. Diz assim, todos os envolvidos. Muito obrigado pela pergunta. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou que ainda não ligaram, vou deixar aqui um tempo para quem quiser anotar o número para obter o adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo. Ficou realmente muito bom. Uma campanha feita pelos nossos voluntários. São Miguel, protegei minha família. É um adesivo que vem com a imagem de São Miguel, que está no topo do Monte de São Miguel na França. Mas então, nosso assunto. Eu até fiz um esquema aqui para não esquecer os pontos. Existem, digamos, sete maneiras para a gente saber se uma aparição, se uma revelação vem de Deus ou se é confiável. Como é que é isso? Então, sete maneiras que nos dão uma certa segurança quando a gente trata do assunto. Uma observação importante é a seguinte. A revelação com R maiúsculo, ela termina com a morte do último apóstolo. A revelação foi feita por Deus durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os apóstolos. Isso está contido na Sagrada Escritura, na Bíblia, e na tradição apostólica, que é conservada pela Santa Igreja Católica Apostólica, daí Apostólica e Romana. Romana, São Pedro, que colocou a base do catolicismo em Roma. Por isso, Apostólica e Romana. Quem diz que é apostólico, mas não é romano, nem é um e nem é outro. Porque São Pedro, príncipe dos apóstolos, se estabeleceu em Roma. Por isso que nós dizemos, com todo santo orgulho, somos católicos, a igreja que Deus Nosso Senhor criou para o mundo inteiro, católico significa universal, ou seja, a salvação não é mais através de um povo somente, como era no Antigo Testamento, a revelação, etc., vinha através de um povo. E com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja é católica para todos os povos, em todas as circunstâncias e todos os tempos. Então, não sei se está claro isso, a revelação oficial termina com a morte do último apóstolo. Ah, mas então por que a igreja declara dogmas? E o que tem isso a ver com o assunto que você anunciou? Tem tudo a ver. Por isso que eu quero explicar direitinho nessa nossa conversa. Então, o dogma, o que é um dogma de fé? Não é uma verdade nova que a igreja cria, porque a igreja não cria novas verdades. O que a igreja faz é, quando a fé é atacada, ela, com o estudo dos teólogos, com os debates dos defensores da fé, ela explicita, ou seja, ela explica melhor os vários detalhes da revelação. Mas a igreja não inventa verdades. Ela não tem autoridade para inventar novas verdades, porque tudo que é necessário para a nossa salvação foi dito por Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que acontece? Que ao longo da história, muitas vezes, o povo se desvia do caminho da salvação. e Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a revelação com R maiúsculo, Ele, por bondade para conosco, Ele mostra o caminho daquele momento para aquela situação, muitas vezes, através de santas, santos, santas, pessoas a quem Deus dá uma sabedoria especial para explicar os problemas daquele momento e para apontar os rumos que o povo deve seguir, os caminhos de Deus que o povo deve seguir. E essas revelações... Bom, além disso, existem as revelações particulares. Existem as profecias, estes santos, que têm o dom da profecia. São Pio X, por exemplo, era Papa e tinha o dom da profecia. Ele previu, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Bom, então, as aparições, as revelações, as profecias, elas são um meio da providência divina, que é Deus, enquanto agindo na história, nos dê indicações, nos dê como uma bússola para aquele momento histórico ou para aquilo que deve acontecer, não agora, mas mais para frente, e que Deus quer alertar os bons para que eles se preparem. Então, por isso que existem essas aparições, essas profecias, essas revelações. Elas não são novas verdades, de fé, mas elas indicam, muitas vezes, acontecimentos históricos, etc. Bom, não sei se está claro, esse primeiro ponto é fundamental sempre que a gente fala de revelações particulares, porque, mesmo que a revelação tenha sido pública no sentido de que muita gente testemunhou, tecnicamente falando, ela não é uma revelação pública no sentido de que vale para todos e que todos têm o dever de acreditar. não é isso. É mais uma questão de prudência. Está certo? Então, essa é a introdução realmente indispensável. Vamos agora para sete maneiras de saber se uma profecia é confiável. Bom, a primeira coisa é a seguinte, o conteúdo está de acordo com a boa doutrina? Ou seja, o conteúdo daquela revelação particular, com R minúsculo, está de acordo com a revelação, com R maiúsculo, com a doutrina católica, que nada mais é do que a explicação da doutrina dada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo? É a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se contraria a verdade de fé, não é bom. Pode até ter acontecido, mas não vem de Deus. Eu repito, primeira coisa, se a revelação particular vai contra as verdades da fé ou da moral, ela não é boa. Certo? Ou não aconteceu, portanto, não é confiável que tenha acontecido, ou se aconteceu, deve ser um fenômeno que vem do demônio. Está claro esse primeiro ponto? Então, isso é também fundamental. Pode acontecer, e já aconteceu muito na história, é que a pessoa que recebeu a revelação, a revelação é confiável, quer dizer, aconteceu mesmo, vem de Deus, mas o escritor, ele distorce. Pode acontecer. Não existe no caso, por exemplo, de, creio que é canonizada já, Beato Santa Ana Catarina Emmerich, no caso dela, o escritor colocou coisas pelo meio, então, fica difícil a análise, fica mais difícil, tanto que demorou muito tempo para a igreja se pronunciar totalmente a respeito de Ana Catarina Emmerich, né? Mas, então, essa é a primeira coisa, se a revelação é de acordo ou não com a doutrina. O segundo critério é o seguinte, aliás, é como saber disso, né? O segundo critério é a investigação da autoridade eclesiástica do local e do momento das aparições. Cada diocese e autoridade eclesiástica local quer dizer o bispo do local. O bispo do local tem na diocese, cada diocese tem um tribunal eclesiástico e que, quando acontecem fenômenos assim, se investiga o que está acontecendo. e pode acontecer, muitas vezes, aliás, é o normal acontecer que no começo a autoridade eclesiástica não dá crédito para os fenômenos. A primeira atitude, aliás, é razoável, é de uma certa desconfiança, porque pode acontecer de tudo, pode ser um fenômeno de histeria, pode ser um fenômeno do demônio, então é preciso, a primeira coisa é ter cautela, ter vigilância. E isso é o que acontece muitas vezes, seja pelo bem ou seja pelo mal. Às vezes é um bispo que não é muito bom e que persegue até a pessoa que está recebendo as revelações, mas depois, num certo tempo, acaba sendo que a autoridade eclesiástica local, depois de estudar, verifica o que? Se aquilo está de acordo com a doutrina, se não vai contra a moral e os bons costumes e se não tem uma origem pré-ternatural, uma origem do demônio. Se aquilo, de fato, tudo indica que é de origem sobrenatural. Isso é o que a autoridade eclesiástica local vai dizer. E é justamente uma das coisas essenciais, essencialíssimas quando se trata de aparições. Eu procuro aqui no canal sempre me referir a revelações assim que tenham tido o aval da autoridade eclesiástica. Bom, porque senão a gente não tem certeza, pode ser que daqui a pouco se descubra uma coisa que está fora com a autoridade eclesiástica, com o tribunal eclesiástico local, isso vai se verificando. E aí fica uma coisa pública, uma coisa registrada, várias pessoas podem ir lá, podem ver os documentos e tudo mais. Bom, o terceiro critério é o seguinte, a vida de quem está recebendo a revelação. Certo? A vida de quem está recebendo a revelação. Ela, depois da revelação, sobretudo depois, mudou de vida? ou ela se santificou ainda mais? Ela foi um modelo de virtude? Sim ou não? Se não foi, olha, em 90% dos casos, ou não aconteceu, ou é um fenômeno pré-ternatural, que não vem de Deus. Certo? Em 90% dos casos. Então, é um critério seguro. A vida de quem recebeu as revelações, a santidade de quem recebeu as revelações, foram modelos de virtude depois? A gente vê Fátima, os três pastorinhos, Francisco e Jacinto, um modelo de santidade enorme. Enorme. Depois, várias outras, Lourdes, Santa Bernadette, Rue du Bac, Santa Catarina, Labouré, e assim por diante. Então, normalmente, as pessoas que são objeto de revelações, depois das revelações, há uma certa transformação para melhor nas pessoas. Certo? Bom, esse é o terceiro critério. O quarto critério é se aquilo que a revelação diz está de acordo, ou seja, o conjunto, se está de acordo com o conjunto das outras revelações particulares a respeito do mesmo tema. Então, se a gente ver, por exemplo, Fátima, o que é dito em Fátima está completamente de acordo com o que é dito em várias outras profecias sobre o castigo que está para vir. Akita, Nossa Senhora em Akita, por exemplo, diz a mesma coisa. É algo que me leva a crer que as aparições de Akita são fidedignas, além dos outros critérios. É porque uma coisa confere com a outra. Pessoas de origem diferente, de países diferentes, que viveram muitas vezes em anos diferentes, que não tiveram nenhuma comunicação entre si, e que falam, às vezes, com riqueza de detalhes sobre o mesmo fenômeno da mesma maneira, é um outro critério. Então, eu repito, o quarto critério é eu comparar aquilo que diz esta revelação particular com as demais. Formam um conjunto, se formam um conjunto mais confiáveis, então, serão essas novas, essas novas, no sentido que a gente fica sabendo, das revelações particulares. O quinto critério é se as previsões, se algumas das previsões feitas nas revelações já foram cumpridas. Isso não é um critério necessariamente para todas as revelações, mas, se isso acontece, é mais uma, dá mais força, dá mais confiabilidade ainda. Então, por exemplo, nós falamos outro dia de Marie-Julie Jaini. Ela não está canonizada ainda, não está beatificada ainda. Então, quando a pessoa já é canonizada, beatificada, todos os escritos, incluindo as revelações, estão já certificadas, vistas, que está tudo de acordo com a doutrina, que a vida da pessoa foi lídima, etc. Então, agora, quando a pessoa não é canonizada, a gente deve, com mais razão, usar esses outros critérios. Então, Marie-Julie Jaini, por exemplo, ela previu a perseguição religiosa na França muito antes dela acontecer. Aconteceu em 1904, 5. Depois, ela previu a Primeira Guerra Mundial acontecer exatamente como ela previu. Depois, então, ela tinha uma vida santa, tinha os estigmas e os outros critérios que eu vou dar aqui. Então, esse aqui é o quarto critério. O quinto critério, aliás, o sexto critério é os milagres que acontecem com a pessoa ou ao redor da pessoa. É o caso típico de Lourdes. Lourdes é um milagre contínuo. É uma água que realmente cura e continua curando ao longo do tempo. Então, os milagres que acontecem por ocasião das revelações ou por ocasião da devoção que se tem por causa das aparições, os milagres que acontecem também, uma vez certificados também, eles acrescentam ainda mais confiabilidade. Então, o grau de confiabilidade vai aumentando. E o sétimo critério é quando, além disso, existe o testemunho da ciência e testemunhos físicos. É o caso de Fátima, por exemplo. O milagre do sol foi testemunhado por 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Eu consigo enganar uma, duas, dez, digamos, cem pessoas, mas enganar ao mesmo tempo 70 mil pessoas de que elas estão vendo o sol bailando e a roupa que fica seca de um segundo para o outro, etc, etc, isso não tem como falsificar. Então, o testemunho das pessoas e da ciência, quando a ciência vai lá, estuda o milagre, certifica, é o caso também de Marie-Julie Jaini, que nós falamos nesta semana, um médico que atestou vários dos fenômenos pelos quais ela passou. Então, esses são os sete critérios, espero que tenha ficado claro, se restar dúvidas, por favor, ponha no comentário, na medida das nossas possibilidades, nós vamos solucionando ao longo das nossas conversas. muito obrigado, não esqueça de ligar para este número, pedir seu adesivo, pode ligar de seis da tarde até às dez da noite e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para tratar desse outro lado da questão, se esses fenômenos acontecem comigo, como é que eu sei se vem de Deus ou do demônio. Até amanhã, então, se Deus quiser. tchau.